Fala galera aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar eu quero falar dessa imagem aqui, exatamente manos Foi publicada hoje de manhã lá no Twitter oficial do Fortnite Que mostra a skin da jaqueta estelar segurando o escudo do Capitão América E na descrição eles colocaram o seguinte Custe o que custar Que obviamente faço referência aos Vingadores Pra quem viu o trailer do Vingador Ultimato sabe do que eu estou falando E embaixo colocaram uma data 25 de 4 de 2019 Que é exatamente nessa quinta-feira dessa semana Que é a data de lançamento do filme Vingadores Ultimato E logo embaixo eles colocaram Hashtag Fortnite vs Avengers Que é digamos que a parceira entre a Marvel e a Epic Games Então galera já está confirmado que nesse ano novamente Alguma coisa vai chegar no jogo relacionado com os Vingadores A gente só ainda não sabe o que vai chegar, tá ligado? Muita gente mesmo está comentando que as skins dos heróis serão lançadas Já que nessa imagem mostra a jaqueta estelar segurando o escudo do Capitão América Só que tem uma coisa Nessa imagem a jaqueta estelar está exatamente igual a skin que temos atualmente no jogo Ela está apenas segurando o escudo do Capitão América Então não sei se vai ser realmente uma nova skin no game E por conta disso Muita gente está comentando também Que na verdade essa imagem revela apenas um novo modo por tempo limitado Em que a gente vai poder usar os poderes de todos os heróis Já que no ano passado lançou o modo da manopla do infinito E a gente poderia se transformar no Thanos Ou seja, a gente poderia usar os poderes do Thanos Que era o vilão da história E a skin do Thanos não foi lançada no ano passado, né? Então essa teoria é muito boa também De que apenas um modo vai ser lançado nessa semana Em que a gente vai poder usar os poderes dos heróis Ou até mesmo se transformar nos próprios heróis Mas isso somente por tempo limitado E que as skins não vão ser lançadas Mas como eu disse Nada ainda está confirmado Apenas essa imagem foi compartilhada aí pela Epic Games Pode ser sim que ainda as skins sejam lançadas aí nessa temporada dos heróis E isso ia ser muito, muito épico, né? Pensem só A skin do Hulk, do Capitão América, do Thor, do Homem de Ferro Ia ser muito louco, tá ligado? Com certeza ia fazer um grande sucesso Então já comenta aí o que você está esperando Dessa parceria, né? Entre a Epic Games e a Marvel Nesse ano de 2019 Com o lançamento do filme Vingadores Ultimato Mas de qualquer forma Eu vou atualizar vocês sobre esse assunto Já que afinal Essa foi apenas a primeira imagem O primeiro teaser anunciado pela Epic Dessa grande parceria É bem possível Que até o dia 25, né? Ou seja Amanhã e quarta-feira Eles anunciam outras imagens também No mesmo horário A imagem de hoje Foi anunciada exatamente Às 11 horas da manhã No horário de Brasília Então fique ligado Amanhã e quarta-feira Porque tem grandes chances De eles anunciarem outras imagens Exatamente nesse mesmo horário, ok? Por isso já comenta aí Se você também está muito ansioso Assim que nem eu Para o lançamento dessa parada Dos Vingadores no Fortnite Como eu já disse Por enquanto nada está confirmado Então comente aí também O que você acha, né? Que vai chegar no jogo Relacionado com eles Será que vai ser lançado Somente um modo por tempo alimentado? Ou as skins dos heróis Também serão lançadas? Tipo assim Se fosse para escolher um dos dois Eu escolheria as skins dos heróis Já que elas ficam permanentes No jogo E o modo é somente Por tempo limitado Mesmo assim Se somente um modo Fosse lançado Onde a gente pudesse Usar os poderes dos heróis Ou até mesmo Se transformar neles Ia ser muito, muito épico Com certeza Eu não ia reclamar Ou imaginem só Se as duas coisas Foram lançadas Tanto o modo Quanto também as skins Ia ser épico demais, tá ligado? Eu acho que qualquer coisa Relacionada com os Vingadores Vai fazer um grande sucesso Aí no jogo Com certeza É um grande passo Para a Epic Games O que resta mesmo agora É a gente ter paciência E esperar no lançamento disso Ao longo dessa semana Só o tempo Tirar essa resposta Para nós E bom galera Outra novidade É sobre o patch 8.5 Esse patch Será lançado muito em breve E já foi revelado Pelo próprio membro Da Epic Games Que ele chegará Com várias correções de erro Uma correção de erro Será no som fantasma Olhem só o que esse usuário No Reddit Colocou recentemente Toda partida que eu jogo Acontece várias vezes De eu escutar o áudio De um inimigo Tomando um tiro de sniper Recarregando a shotgun Ou até mesmo Perdendo o escudo Mas toda vez que isso acontece Não tem ninguém por perto Ou seja É um som fantasma E o membro da Epic Respondeu Que esse erro Será corrigido No patch 8.5 Outro erro Que será corrigido É na falha De colocação De armadilha Tipo assim Muita gente já notou Esse erro Porque a armadilha Ficou completamente bugada Nas últimas atualizações Você consegue Colocar ela Às vezes No meio de uma box Tipo literalmente No meio da box O que é tecnicamente impossível Tá ligado Ela não causa dano De vez em quando Enfim Ela tá completamente Bugada ultimamente E ela será finalmente Corrigida na próxima atualização Olhem só até esse vídeo Publicado no Reddit Onde mostra esse bug Da trap No meio da box É muito muito esquisito Olhem só Como deu pra perceber Ninguém entendeu nada Nem eu entendi O que aconteceu ali A trap ficou No meio da box Outra ficou na parede Matou o cara Foi uma cena muito confusa Muito engraçada até Mas é claro Que é um bug E isso será corrigido Muito em breve Outra correção Que eles vão fazer É na coleta de armas Há algumas atualizações Atrás E eles colocaram no jogo Uma função Em que você consegue Trocar o item Automaticamente Sem precisar ajeitar Os slots da mochila Assim como estou fazendo Nesse vídeo Basta você segurar O botão de pegar O item do chão Que você troca Pelo item Que está na sua mão E até hoje Muita gente pensa Que isso é um bug Que isso é um erro do jogo Tá ligado E por conta dessa Confusão da galera Eles vão estar ajeitando Essa mudança Que fizeram Há um bom tempo atrás Ok Então fique ligado Porque o patch 8.5 Será lançado muito em breve E ele promete Bastante coisa Além de algumas Correções de erros Mas bom rapaziada Outro assunto Que eu quero comentar Agora com vocês É sobre o sistema De presentes Os presentes Foram lançados No ano passado Voltaram no início Desse ano E voltaram novamente No começo Desse mês de abril Para ser mais exato No dia 3 de abril Como dá para ver Nesse tweet Feito pela Epic Games E eles colocaram o seguinte Nesse tweet Os presentes Estão de volta Por tempo limitado Limitado E hoje é dia 22 Ou seja Eles estão há quase 20 dias No jogo E isso é um recorde Antigamente Eles ficavam cerca de Uma semana 10 dias no jogo E já eram removidos E hoje Estamos quase completando 20 dias Dos presentes No jogo E é claro Que isso é uma notícia Muito boa Provavelmente O sistema de presentes Já foi muito cuidado Pela Epic Games E ele está prestes A ser lançado Oficialmente Na permanente No caso Aí no Fortnite Battle Royale E ele está quase 20 dias Já no jogo Consecutivos Então deixa ele permanente De uma vez Epic Games Poxa Todo mundo gosta Dos presentes Deixa permanente aí E não é só isso O Likra Vash Blash Compartilhou a seguinte Informação hoje Lá no seu Twitter Não é confirmado Mas o sistema de presentes Pode ficar permanente Na temporada 9 E além disso O passe de batalha Ficará presenteável também Ou seja Você poderá dar de presente Ao amigo seu Um passe de batalha Atualmente Isso é impossível A gente só consegue Presentear amigos Com itens da loja Mas quem sabe No futuro Eles lancem uma opção De presentear também Amigos Com o passe de batalha Com certeza Isso ia ser muito da hora Mas como o próprio Likra falou aqui Nada disso está confirmado Pela Epic Games A Epic Não se pronunciou Sobre esse assunto Do sistema de presentes Ficar permanente no jogo Mas se isso realmente Acontecesse Ia ser muito da hora Porque todo mundo gosta Do sistema de presentes Presentear um amigo É bem legal E também que é só uma opção A mais no jogo Não atrapalha ninguém Tá ligado Então se tiveram Outra novidade Sobre esse assunto Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Com certeza E por fim Curiçado O último assunto Que eu separei aqui No vídeo de hoje É uma notícia Bem interessante Olhem só PUBG e Fortnite São proibidos no Iraque Por influenciar os jovens De forma negativa Há um tempinho atrás Eu fiz um vídeo Falando de uma notícia Em que aconteceu Basicamente a mesma coisa Lá na China Em que o governo Baniu vários jogos Incluindo o Fortnite E pelo visto A mesma coisa aconteceu Lá no Iraque Aí nessa semana Na quarta-feira Dia 17 Agora de abril O parlamento iraquiano Votou E deliberou o banimento De alguns jogos online Incluindo PUBG E Fortnite De acordo com o MP Que eu acho que é Ministério Público Os jovens incitam a violência E são uma influência negativa Para os jovens O governo Além de proibir os jogos Deve também banir As transições financeiras Que envolvam os mesmos De acordo com o projeto Votado pelos deputados Os jogos eletrônicos São responsáveis Por causar efeitos negativos Na saúde Na cultura E na segurança Da sociedade iraquiana Além de serem Ameaças sociais E morais As crianças e jovens O resultado da votação Causou um alvoroço Entre os iraquianos Que em suas redes sociais Questionaram A decisão dos parlamentares Apontando-as como equivocadas Em uma declaração De duas páginas Um influente clérigo E líder Chita Eu acho que é assim que se fala Pediu para que os jovens Não consumam esse tipo de jogos Que de acordo com ele São viciantes E não trazem Nenhum retorno positivo Confira um trecho O que você ganha Matando uma ou duas pessoas No PUBG Não é um jogo inteligente Ou militar Que ensina o jeito Certo de lutar Até o momento da matéria Nem a PUBG Corp Responsável pela produção De PUBG Nem a Epic Games Responsável pelo Fortnite Se pronunciaram sobre o caso E bom Essa é mais uma daquelas notícias Que eu trago sempre aqui no canal Dos governos Tentando banir esses jogos De seus países E eu acho isso completamente tosco Tipo assim Eu sei o lado negativo dos jogos Já falei em vários vídeos Que os jogos podem sim trazer vícios Às pessoas E consequências negativas A elas também Mas são casos raros E banir os jogos Tipo banir de um país inteiro Com certeza É uma atitude completamente equivocada E exagerada Por isso O povo não gostou Dessa decisão Dos parlamentares Porque sabem Que é uma decisão Completamente absurda E eu não concordo também Com o que o cara falou aqui O que você ganha Matando uma ou duas pessoas no PUBG Não é um jogo inteligente Ou militar Que ensina o jeito certo De lutar Tipo até parece Que eu quero jogar um jogo Pra aprender a lutar Tá ligado? Eu quero jogar Pra me divertir Então eu não concordo também Com o que ele falou aqui Não achei nada a ver com nada Isso aqui Pra falar bem a verdade Mas enfim Eu quero saber também é claro As opiniões de vocês A respeito desse assunto Porque pelo visto O governo não gosta Dos jogos online Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui nesse vídeo O que você está esperando Da parceria Entre a Epic e a Marvel O que você acha Que será lançado no jogo E se você também Está ansioso ou não E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para os caras sabendo Dessas notícias e novidades E para os comentários também Se eles gostarão de ver O sistema de presentes Permanente no jogo Ou não Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui